Você já fala francês, só que nem sabe disso. Existem três expressões que você usa no seu dia a dia e que são francesas, só que você fala errado. Bora aprender do jeito certo? Eu sou Elisa do EVEC Elisa e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à ativação do seu francês. Agora você vai dominar essas três expressões em francês. Primeira expressão, a expressão déjà vu. Déjà vu é uma expressão 100% francesa, acredite se quiser. Só que você fala errado. Primeiro porque o U em francês não tem som de U. Pois é, U em francês tem som de U. Aí se você me falar, Elisa, mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E se você falar VOU e VU, são coisas absolutamente diferentes em francês. Déjà vu, na verdade, significa já visto. É como se eu dissesse, já visto. E não é tão ousada essa expressão em francês com o mesmo sentido que em português. Em português, quando eu falo um déjà vu, Ah, eu tive um déjà vu. Isso quer dizer que você teve a sensação, aconteceu alguma coisa no seu cérebro e você teve a sensação de que aquela cena já tinha acontecido na sua vida. Em francês, você fala assim, J'ai eu un déjà vu. Ok, as pessoas vão entender, mas isso não é tão corriqueiro. A expressão, o sentimento é em todas as línguas igual. Ok? Então, déjà vu, un déjà vu, um já visto, uma sensação de que você já viveu aquela experiência ou cena. Agora, presta atenção. Para você fazer esse biquinho do jeito certo, pega os seus dedos, coloca no cantinho da boca e fecha o biquinho. E agora, não deixa abrir. E tenta falar I, mas sem abrir o cantinho da boca. Déjà vu. Obviamente, no déjà você não vai fazer isso, tá? É só no vu. Dé-já-vu. Dé-já-vu. Un déjà vu. Un déjà vu. E aí, é claro, para você soar como um francês de verdade, dá uma aceleradinha. Déjà vu. Un déjà vu. Alors, est-ce que tu as déjà eu un déjà vu? Você já teve un déjà vu? Est-ce que tu as déjà eu un déjà vu? Fica meio repetitivo esse som. Segunda expressão que você usa no seu cotidiano, mas nem sabia que é francês. Essa expressão, na minha família, a gente nunca usou. Que é a tal da expressão Zé-fini. E Zé-fini? Que raio Zé? Quem é o Zé e por que ele fala Zé-fini? Que raio que é essa história? Zé-fini, na verdade, é a expressão Cé-fini. Cé-fini, que significa acabou. Cé-fini, é mais uma expressão no tempo do passé-composé, que é um tempo que você vai aprender mais lá pra frente. Mas, Cé-fini significa simplesmente acabou. Então, presta atenção, em francês não é Zé-fini, é Cé-fini. E aí, uma brincadeira com a língua, aqui em português virou Zé-fini. Última expressão, a nossa terceira expressão 100% francesa. É a expressão à la carte, que você fala, com certeza, à la carte. Tem problema eu falar assim, Elisa? Não, aqui no Brasil é absolutamente normal você falar assim. Agora não chegue na França e fale à la carte. À la carte. Porque é possível que as pessoas não entendam o que você está falando. Ai, eu vou te sentar tão chato. Não, eles simplesmente não vão entender o que você está falando e a sua comunicação não vai fluir. Como eu tenho certeza que o seu objetivo de comunicação, caso você esteja indo pra França, é conseguir se comunicar com as pessoas, então aprenda a falar à la carte. À la carte. Tem que dar essa arranhadinha no R. À la carte é o mesmo sentido em francês e em português. Porque la carte pode ser uma palavra possível pra gente descrever um menu, um cardápio. À la carte. À la carte. À la carte. Eu quero te mostrar que o L é um pouquinho diferente. Apesar de não ser tão grave você fazer o L em português. O LA em francês é apenas com a pontinha da língua. Ela dá um toquezinho no céu da boca. À la carte. E o R é que é bem diferente. Carte. Carte. Não vai machucar a sua garganta fazendo esse R. Então brinca de fazer como se você fosse um gatinho. Conronando. Não pode ser muito forte, tá bom? E o final dessa palavra, dessa expressão, também é importante. A gente não puxa o E no final. A gente não fala à la carte, à la carte, à la carte. A gente fala à la carte. E o último som ouvido é o som do T. É o estalo do T. À la carte. À la carte. Agora o desafio é você criar uma frase com as três expressões. Lembrando, elas são... Déjà vu. Zé fini. Que é Zé fini, na verdade. E à la carte. Bora lá? Escreve aqui embaixo nos comentários. Merci beaucoup. E à la prochaine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.